Oi, torcida do Galo, um grande abraço. Estaremos juntos na empreitada para conseguirmos os objetivos traçados por todos nós. Nós, da parte técnica, vocês, torcida, vocês, atletas que fazem parte do nosso grupo, comissão técnica e todas aquelas pessoas envolvidas no nosso projeto. Eu fiquei muito feliz pelo convite do Galo e estarei participando ativamente neste ano e meio para que o Galo consiga seus objetivos. E, torcida do Galo, vai ter em mim, vai ter em nós, aquilo que ela sempre esperou da sua equipe, que é vibração, vontade e tudo mais. Tudo aquilo que vocês proporcionam, torcida do Galo, para nós, dentro de campo, nós vamos devolver a vocês jogando futebol. Tá legal? Um abraço, obrigado, torcida do Galo. Tudo de bom, estarei aí com vocês.